Oi pessoal, aqui é a Ana, hoje eu tô aqui no quartinho da minha filha, ela tá brincando ali, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Mandíbula de Caim, esse livro aqui que é um lançamento aqui no Brasil, mas ele é um livro mais antigo, na verdade ele não é exatamente um livro, ele é uma espécie de quebra-cabeça, e eu vim conversar um pouquinho sobre ele com vocês, mas não é uma resenha assim, porque eu ainda não li tudo, eu comecei, mas enfim, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse livro aqui então é uma espécie de quebra-cabeça, e ele é de 1934, que foi quando esse autor aqui, que é um pseudônimo, né, que tá aqui, autor queimada, mas é o pseudônimo dele, esse era um cara que ele escrevia aquelas palavras cruzadas, muito famosas no jornal, ele era lá de Londres, então ele escrevia, fazia aquelas palavras cruzadas que vinham nos jornais, e os londrinos amavam também, né, 1930 e pouco, não tinha internet, não tinha nada mais interessante pra fazer, não tinha palavra cruzada. Então ele ficou famoso por fazer essas palavras cruzadas, esses jogos assim, que vinham nos jornais, e aí ele lançou um livro com quebra-cabeças, com esses livros assim mesmo, de passatempos, de charadas, esse tipo de coisa, e as últimas 100 páginas desse livro eram isso aqui, A Mandíbula de Caim, que é um quebra-cabeça, é uma charada, e ficou famoso por ser dificílimo, até hoje, desde 1934 até hoje, diz aqui que somente 3 pessoas no mundo conseguiram resolver, e é bem interessante porque aqui logo na primeira página aqui, nas primeiras páginas, tem um formulário, se você conseguir responder, resolver, você bota a sua resposta aqui, e daí você envia aqui pra editora, tem ali o endereço, ó, aos leitores que quiserem saber se conseguiram encontrar a resposta certa desse quebra-cabeça, a intrínseca receberá a folha de respostas a seguir no seguinte endereço, e aí tem ali o endereço pra você, você bota a sua resposta aqui, e assim, vou mostrar aqui pra vocês, é um livro de assassinato, então aqui vão ter 6 assassinatos, e você tem que descobrir o nome das vítimas, dessas pessoas que morreram, e quem matou, então aqui no caderno de respostas, tem aqui um exemplo, ó, pessoa assassinada e assassinado por, então eles botaram até aqui um exemplo, tá vendo? Botaram nomes aqui, ó, dois nomes aqui, deram dois exemplos, tá? Essas pessoas não estão no livro, é só exemplo, então você coloca o nome da pessoa que foi assassinada, assassinada e o nome da pessoa que assassinou, né, no caso o assassino, você então precisa descobrir quem foi as 6 pessoas que foram assassinadas e quem foi os 6 assassinos, quem matou quem. Fora isso, o livro, ele tá todo fora de ordem, como é que é esse livro? Ele é, cada página, olha, ele é um texto, né, uma pista, na verdade, tá vendo? Cada página é uma pista, e são 100 pistas, só que está fora de ordem, ele conta a história, né, e é nessas pistas que você vai encontrar quem são essas 6 pessoas e quem as matou e tal, mas tá totalmente fora de ordem, então aqui na folhinha de resposta, além de você descobrir quem matou, quem morreu e quem matou, tem aqui também pra você colocar as páginas em ordens, porque esse livro tá todo fora de ordem, então você tem que numerar as páginas certinhos a ordem de 1 a 100. O livro inteiro tem esse picote aqui, ó, todas as páginas tem esse picote, porque você tem que destacar o livro todinho, tá vendo? Todas as páginas, o livro todinho, tem aquele picote que é só você puxar a página e ela vai sair, tem aquele picotezinho assim, tipo um caderninho, né, aqueles que tem, ó, não sei se dá pra ver, mas ele tem esse picotezinho aqui pra você destacar. Então o que que acontece? Você precisa, então, destacar todas as páginas, por quê? Como eu falei, você vai ter que botar elas na ordem, são 100 páginas, 100 pistas, que formam uma sequência, existe uma sequência, pista 1, pista 2, pista 3, existe uma sequência até as 100, tá totalmente fora de ordem, então você vai ter que destacar e você vai ter que ler e usar a cabeça pra você conseguir botar elas de 1 a 100 direitinho e ela na ordem correta, na ordem que é pra ser, você vai conseguir, então, descobrir o nome das pessoas que morreram e quem matou, enfim, é um quebra... minha filha tá deitada ali, é um quebra-cabeças mesmo. Eu comecei aqui, eu não destaquei ainda, por isso que eu queria fazer esse vídeo antes de destacar, né, pra não mostrar as folhinhas soltas. Vou mostrar aqui o exemplo dos dois, que eu comecei a tentar fazer alguma coisa, então, o primeiro texto tem aqui, e aí aqui tem sempre uma página pra você fazer suas notas. Então, o que eu já consegui anotar aqui, só de ter lido esse texto aqui, ele tá falando aqui, então, a vítima que ele tá mencionando aqui é um homem idoso, então eu botei aqui, homem velho. Botei aqui, China, e botei um parê, um interrogação, porque aqui ele fala sobre um lugar, Sons Láuzaros in the China. Eu procurei esse lugar no Google pra ver se existe, mas, pelo que eu vi, não existe, não é um local real, então, provavelmente é um local... Oi! Peraí, minha filha, é um local fictício, então... Mas aqui tá falando China, então, provavelmente fica na China, por isso que eu botei um pontinho de interrogação. E ele tá dando um nome aqui, Casey Ferris. Não sei quem é Casey Ferris, mas eu anotei aqui também, porque aí quando eu for destacar, eu já vou, tipo, todas as páginas que tem Casey Ferris, eu junto, né, pra ficar mais fácil. Aí eu fui pra pista 2, o textinho 2 aqui, e eu li. Minhas anotações iniciais. Tá falando de alguma coisa que aconteceu em Londres, tá mencionando um tal de Henry, e tá falando sobre duas vítimas. Uma vítima é um homem, e outra vítima é uma mulher. Então, assim, aí eu continuei ainda, tá? Eu peguei esse livro ontem, então eu não continuei. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, tá? Da onde que eu comprei, na Amazon. Mas eu vou deixar o link aqui. Então, assim, são 100 pistas, e você vai ter que ir lendo, e tentando identificar ali, né, pra você tentar montar esse quebra-cabeça, que diz aqui que é um dos quebra-cabeças mais difíceis da humanidade. Como eu falei, desde 1934, somente 3 pessoas no mundo conseguiram resolver esse mistério, colocar as páginas todas em ordem, e resolver certinho os assassinatos. Então, será que eu consigo? Não sei mais, minha filha, não mexe aí. Mas vamos tentar. Eu vou deixar essa dica aqui, então, pra vocês, porque eu achei bem interessante, um livro bem diferente. Eu adoro quebra-cabeças, assim, e eu tô bem curiosa e interessada em continuar lendo essas pistas, e tentar descobrir esse quebra-cabeça aí, né? Então, vou ficando deixando essa dica por aqui. E aqui eu vou deixar o link de onde você pode comprar esse livro. Irmãozinha vai pegar o gato. Irmãozinha vai pegar o gato. Ela tá lendo ali. E esse é um tipo de livro que não dá pra você ler em e-book, porque você precisa destacar as folhas pra poder você colocar elas em ordem, a não ser que você imprima o livro inteiro. Enfim, vou ficando por aqui, então. Minha filha quer brincar. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.